A gente fala agora da decoração natalina, porque já tem data, viu gente, para a inauguração da decoração natalina aqui em Três Lagoas. Será no dia 14 de novembro e essa decoração, segundo a Prefeitura por este ano, promete atrair turistas e movimentar o comércio. A Prefeitura de Três Lagoas vai inaugurar no dia 14 de novembro a decoração natalina da cidade, propiciando o espetáculo de luzes e adereços que prometem encantar os moradores e turistas. Com investimento de R$ 3,7 milhões, o projeto foi concedido à empresa HJ Montagens e Eventos Limitada de Franca, Estado de São Paulo, e traz um ambiente que antecipa a magia natalina da cidade, fortalecendo o turismo e impulsionando o comércio local. A instalação, que começou com bastante antecedência, cobre pontos de três lagoas, como a Igreja Matriz, a Avenida Antônio Trajano, o Paço Municipal, a Praça Rama Estebit, a Avenida Capitão Olinto Mancini, a Circular da Lagoa Maior, entre outros. A decoração deste ano inclui anjos com trombetas, arambescos nos postes, cascatas e refletores de LED verde, além do efeito simulando neve caindo. Árvores de Natal com até 18 metros de altura, um boneco de neve de 4 metros e até um balão cenográfico com cesto que comporta seis pessoas para fotos. Segundo a Prefeitura, a proposta deste ano é trazer não só beleza, mas também distribuir o encanto natalino por vários cantos da cidade. Outro destaque na programação natalina são as exposições de artesanato na esplanada da NOB, que será montada ao lado da cidade natal, como destaca a presidente da Associação dos Artesãos, Aline Araújo. Sim, vai ser do dia 14, 15 e 16, lá no balcão da NOB, vai ter artesanato e o nosso famoso pastel em formato de capivara. Isso agora em novembro? Isso, agora em novembro, quando inaugurar as luzes de Natal. E aí depois? E aí depois a gente volta em dezembro, sem uma data definida ainda, que a gente está fechando com o pessoal da Prefeitura, mas provavelmente na segunda semana de dezembro. Aline Araújo adianta que haverá muitas novidades e afirma que esta é uma oportunidade essencial para os artesãos que veem o evento como um décimo terceiro para o orçamento. As artesãs já estão preparando bastante novidade, bastante peça diferente e estão ansiosas, porque o Natal e a festa do folclore é um grande evento para nós aqui, artesãos. Momento de ganhar um extra, né? E até divulgar mais o produto. Isso, a gente fala que é o nosso décimo terceiro. Então a gente investe bastante, a gente cria bastante peças diferentes e está esperando todo mundo lá para ver os produtos. Além de embelezar a cidade, a Prefeitura de Três Lagoas pretende, com essa ação, fomentar o turismo e estimular o comércio, que deve funcionar em horário estendido ao longo de dezembro. Segundo o presidente do Sindicato dos Empregados do Comércio, Suede Silva Torres, o clima natalino contribui para o aquecimento das vendas, especialmente com o movimento da decoração, que traz para o centro da cidade demais áreas comerciais. Suede espera que as vendas realmente sejam boas. Sim, inclusive nós estamos aguardando agora, por meados de novembro, dia 15, dia 20, que saia a pesquisa de intenção de compra do Natal, Ana. Porque nós precisamos ter uma noção de como está a vontade do consumidor, do nosso cliente, para que nós tenhamos também uma expectativa positiva quanto a isso. Mas eu espero que será um ótimo Natal para todos nós. O presidente do Sindicato de Varejo espera ainda uma melhoria na economia nacional. Nós esperamos que tenhamos boas vendas, que esse ano nós consigamos fechar com chave de ouro, depois desse período todinho que nós tivemos a expectativa de um ano melhor e tal. E eu tenho a impressão que nós estamos no caminho certo. O comércio está trabalhando, estamos fazendo a nossa parte. Agora nós esperamos que a macroeconomia, que a economia maior, que é do Brasil, que é do nosso país, ela também melhore, porque nós dependemos muito das decisões que são tomadas no nível mais alto. Porque se você vê que uma empresa tem incentivo para abrir mais fábricas, contratar mais funcionários, tudo isso movimenta a economia de uma forma geral. Mas quando você vê no noticiário que vai fechar tal fábrica, tal montadora, vai fechar isso, isso fica ruim. Então, acho que nós precisamos torcer para que a nossa macroeconomia funcione bem. E a nossa cidade é uma cidade que deixou de ser uma cidade provinciana. Nós vivemos em um ambiente global de todo o Brasil. Então, você vê, Três Lagoas depende de empresários, de pessoas que moram no norte, no sul, no leste, no oeste. Então, todos eles vêm para Três Lagoas fazer os seus empreendimentos, as suas aplicações, vão abrir empresas, vão trabalhar aqui em Três Lagoas, porque é uma cidade que está num momento bom, né? Junto com Inocência, Água Clara, Ribas do Rio Pardo. Então, a nossa região tende a crescer muito. Mas nós precisamos também que a economia global do Brasil nos dê sustentação para isso.